MÚSICA Hoje o rolê vai ser especial porque é um rolê que a gente vai fazer pela primeira vez e se chama Complexo Veadeiros. Esse lugar fica aqui em São João da Aliança, fica uma hora de Alto Paraíso e do centro de São João da Aliança até aqui do Atrativo são 13 quilômetros de estrada de chão. A gente vai iniciar agora a trilha então, aqui são três cachoeiras, a gente vai passar pela Veadeiros 1, Veadeiros 2 e Veadeiros 3 e também o Poço de Borda Infinita que fica na Veadeiros 2. MÚSICA Aqui atrás é a primeira cachoeira, Veadeiros 1, não deu nem 200 metros de caminhada, a gente vai parar na volta aqui, a gente vai subir direto aí para Veadeiros 3. Acabamos de passar pela Veadeiros 2, a gente também tem a famosa Borda Sinifern aqui, mas a gente ainda não vai parar. Vamos entrar na Veadeiros 3 agora e dar ali descida, olha só. Lembrando que são 270 degraus. Agora chegando aqui na Veadeiros 3, galera. Depois de descer todos os 270 degraus, a última queda aqui maravilhosa e agora abriu o sol bem na hora que o rosto chegou. MÚSICA 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 Pessoal, aqui nos despedimos da Veadeiros 3 Chegamos agora aqui na Veadeiros 2 galera E essa cachoeira aqui até agora é a minha preferida O poço é um pouco maior É um acerto aqui para entrar no poço também É um pouco mais fácil E tem a famosa borda equilita com visual animal Vou mostrar agora para vocês aqui a borda Tchau 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 Veadeiros 1 Nossa última parada aqui no Complexo dos Veadeiros E vale muito a pena você parar ali também Deixar para o final do rolê Porque ali tem uma das vistas mais incríveis aqui do Complexo Tem uma vista para toda a região aí Para a Serra do Paranã E ainda tem um poço Que também dá para tomar banho aí no final da trilha Antes de voltar para o carro Pessoal, depois ainda da Veadeiros 1 Que a gente achou que era a última queda aqui do Complexo Aqui na saída da trilha A gente volta para outro caminho E dá acesso a esse poço maravilhoso aqui E a trilha é muito bonita o caminho Vindo para cá Passa para o outro poço aqui embaixo E agora vamos dar aquele Último mergulho então Bora E assim encerramos o rolê aqui no Complexo dos Veadeiros Galera Foram quatro poços lindos, maravilhosos Todos muito bons para banho E lembrando que aqui tem toda a estrutura de banheiro Tem camping também para quem quiser vir Ficar mais tempo aí Até o próximo vídeo, até o próximo rolê Aqui pela Chapada dos Veadeiros Valeu Lucimar, obrigado aí por guiar a gente Até a próxima Valeu